O membro do Brasil, o famoso Tubarão, e aí quem chegou, e aí quem chegou, o amanhã não quer ir e não me dão no PT. Olha esse. Olha esse futebol. A balança do PMA. O Tubarão ganhou. O amanhã tem gol, tem que respeitar, a balança do PMA. Está chegando a hora, os dias já vem, raiado meu bem, eu tenho que ir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho